Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Tudo isso vem pra mim Olhando de cara ninguém iria ver, mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu, o vento soprara cada vez mais forte E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aprende a chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecendo E ainda adorar, adorar Até o dia, rainha Até o dia, rainha Só quem tem raiz, irmão, suporta Só quem tem raiz, Jesus Cristo, suporta Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe o bem pra mim Olhando de fora ninguém iria ver, mas com o tempo deu pra perceber Eu caio E ainda adorar, como se nada tivesse feito E ainda assim eu prevaleci E ainda assim eu prevaleci E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aprende a chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecendo E ainda adorar, adorar Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aprende a chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecendo E ainda adorar, adorar Machucado, minha raiz cresceu Aluniando, perseguindo, minha raiz cresceu Quando perdoei e me esqueci, minha raiz cresceu Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aprende a chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecendo E ainda adorar, adorar Só quem tem raiz, suporta Só quem carrega a presença de Deus, suporta Passar pelo vale, pela prova, com Jesus dizendo Vai tudo bem, porque a raiz tem que ser enraizada na palavra de Deus Tem que carregar a presença de Deus Porque senão o primeiro vento que vier vai levar a raiz Como diz a palavra do Senhor, a casa edificada na areia O primeiro vento que vier vai levar Mas a casa edificada na roça vai prevalecer Porque o que prevalece é a palavra do Senhor E se tiver a palavra do Senhor, tem raiz E se tem raiz, firma-se com uma roça inabalável Que é Jesus Cristo de Nazaré E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus E eu agradeço a Deus